Tá, cocaíno, uma bailarina, seus pés pesados em minha cabeça Não deixe que eu me esqueça de depois de pagar Me apoie, um dono me flore, para que eu saia dessa esqueça Você me ajuda aos que falam o seu santo nome em vão Muitas vezes não consegui, ele é o santo sangue ao pão Hoje envergonhado, penso em volta, sou um idiota Muitas vezes me deixo de continuar